Ora então, onde é que nós vamos? Hoje vamos dar um passeio, uma fugida, eu e o marido. Isso, e vamos comemorar o quê? Os nossos 32 anos de casada. E o que nós vamos fazer? é bonita a igreja lá dentro? é bonita, muito bonita lá dentro também parece que por fora deve ser muito antiga agora vamos ver ali a torre agora vamos ver aqui o freixo com a espada à cinta é esta aqui o freixo com a espada à cinta dá nome à vila e aqui tem a grande torre torre de vigilância com o seu relógio lá em cima bonito isto aqui esta igreja é antiguíssima olha que grande torre olha aqui é na torre de vigilância uma panorâmica da vila tem várias cooperativas de vinho e azeite aqui sendo interpretativo castelo de freixo com a espada à cinta aqui está a parte da muralha vou mostrar um pouco uma grande torre bem alta e bem bonita é isto é muito grande tem uma igreja lá ao fundo é a primeira vez que estou aqui em freixo com a espada à cinta freixo com a espada à cinta que é a única vila em portugal e acho que na europa onde se faz a seda acho que é a única na ásia há muito mas aqui na europa e muito menos em portugal é o único sítio onde se faz a seda ainda se faz seda através do bicho da seda tem as suas eu não sei onde é que tem as amoreiras para lhe dar elas têm que plantar amoreiras para dar comer ao bicho da seda mais uma panorâmica tem aqui uma oliveira ainda é uma vila bastante grande ainda é uma vila bastante grande as casas tendem-se por vários sítios já fui dar a volta toda e já estou aqui de novo temos ali umas escadas vamos subir aquelas escadas engraçado aqui dentro da muralha é o cemitério e seu cemitério está aberto o cemitério da vila aqui dentro é a primeira vez que estou a filmar um cemitério bem bonito com estas casinhas bem bonito bem agora vamos subir ali a ver se dá para subir até lá ao cima e as escadas até estão gastas tanta as pessoas subirem aqui nesta escada de granito já está um calor hoje já está um calor hoje a vila e ainda tem escadas aqui e ainda tem um cemitério está forte? estás forte? para subir estas escadas todas? não custa nada só que aqui tem que uma pessoa andar de calçado mais confortável apesar de serem confortáveis mas tem tacão olha que vista maravilhosa do cemitério não, cemitério também é bom ver também é bom ver porque é sinal que estamos aqui para ver é isso mesmo é até um cemitério bastante engraçado bem bonito não é? é é a primeira vez que eu filme um cemitério mas a paisagem em si é é bonita bem bonita olha aí bonita não é? ainda não sabemos onde é que vamos ficar não é? sim se aqui em Freixo ou noutro sítio aqui perto mas vamos ver olha ali as vinhas as vinhas oliveiras e aqui é uma zona de muitas amendoeiras e amendoeiras aqui produz-se muito amêndoa é muito conhecido pela amêndoa e pela seda isso vamos lá subir? vamos lá aguenta, está aí eu para cima olha que são muitas escadas agora vamos lá é muito escada olha 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 para aqui isto é super estreito é não é giro? olha aqui tem uma sala é que isto é mesmo que fiz é isto é assim que tem claustrofobia e tudo olha vai aqui e depois de cheiro ainda é pior sai-te olha o de cheiro ainda vai ser pior é difícil chegar cá é é é é é até me deu o cabo dos ouvidos os tímpanos foram olha olha ainda tem aqui uma escadinha mas esta já não vou subir é é tem aqui as bandeiras de Portugal da Câmara e da Ceia ui que altura meu Deus olha que morro já viste? a altura daquilo acho que há um mirador lá em cima é olha ali os abutres as abutres o águia é o madonho já viste aqui as oliveiras as oliveiras só para apanhar aqui neste sítio a azeitona aqui tão inclinado vamos ver a barragem como é que chama isto aqui? isto é freixo ainda deve pertencer a freixo de espada aqui não, mas o nome disto não é freixo é Barca d'Auba jeanne Barca d'Auba aqui é o rio d'Ouro Há uma barragem espanhola que tem aqui em Barca d'Alba e a vila de Barca d'Alba deve sair para baixo. Naquele lado já é a Espanha. Já viste as cigarras a cantar, o calor que está? Tanta oliveira aí nesse monte. Olha, e já reparaste? A azeitona é bem gordinha. É maior, assim mesmo bem gordinha. E maltratadas, ainda as rodaram, mas ninguém limpou a erva nem nada. É, mas é uma azeitona grande. Não sei como é que se chama aquela barragem, sei que é espanhola. Agora como se chama não sei. E dá para passar para a Espanha. Olha, olha uma vinha. Já tem umas maduras aqui. Olha aqui uma vinha, aqui os chocalcos até lá ao fundo, de certeza. E o ridouro lá ao fundo. Olha que bonito aqui com esta vinha. E grandes vinhas que aqui tem, nas encostas do Douro. E o ridouro vai daqui, entra aqui e vai desaguar na cidade do Porto, na Foz. Aqui é uma quinta. Uma quinta enorme. Assim está bem. Assim gostava eu ter uma quinta destas. Bem bonito. Espetáculo. Espetáculo. E água não falta. Muita água. E esta vinha tem rega gota a gota. Pelo menos tem mangueira. Agora não estou a ver que esteja a deitar água. Tem aqui um grande portão. A barragem espanhola lá em cima. Lá em baixo é a casa da quinta. Dos caseiros. Espetáculo. Muito bonito. Mais bonito. Mais bonito do lado espanhol. Estamos contra o sol. Agora vamos ao caminho de Barca de Alba. Vamos a ver se é já aí à frente. Foi o sítio onde nunca tinha vindo. Mais aqui uma escarpa enorme. Bonita aqui esta zona. Já viste? É. E olha lá em baixo deve ser um espetáculo. Junto ao rio, não é? É. Deve ser. Temos que ir mesmo lá até o fundo. Não sei por onde. Sim, mas temos que ir pelo lado de Espanha. Temos que ir ali para ver aquela ponta ali na Espanha. Temos que passar a barragem e depois ir. Eu creo que estou a ver. E ali tem um tipo de uma praia. Ah, sim. Por ali abaixo. É lindo. Isto aqui junto ao rio tem paisagens maravilhosas, não é? É bonito. É verdade. É, muito bonito. Tchau. 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 O rio ali passa muita água Já viste? Oh coitadinhas, estão mesmo a pesquisar da água Chegámos a Barca de Alba Olha que bonito Olha que engraçado ali Olha que lindo Grandes barcos que aqui tem Deve ser tudo do azul Vamos apanhar o barco para o Porto? Vamos Vamos apanhar o barco para a Salamanca E esse é o barco Já para aí 5 barcos aqui São Gabriel Barcos com piscina e tudo Isto sim É vida É luxo Muito bonito isto aqui A Barca de Alba É uma aldeiazinha pequena Pensei que era a maior Tem estes ancoradores enormes Com vários barcos Tanto aqui como naquele lado Mas é Uma dúzia de casas e pronto Pensei que ia ser uma vila grande Mas não É bem pequenino a Barca de Alba Engraçado Eu vou pensar aqui Encontrar aqui uma vila Com bastante movimento Mas não Tem estes ancoradores só Marina Tem aqui uma marina Muito bonita Para vocês conhecerem Que eu nunca também não conhecia Vamos baixar aqui este Este enfeiteado Para o que é isto? Espetáculo isto Barca de Alba Caixo turístico globial Aqui tem um portão Ninguém entra Só entra quem pode Para apanhar estes barquinhos E aqui é o barco enorme O barco cidade Está a trabalhar, hein? Aqui se a gente dá um passo mais Cai e cai no rio O rio Douro Ali há outros barcos ao fundo Há outros encoradores Muito bonito isto Sim senhor Sim senhor Passar aqui uns dias Aqui no barco É espetáculo Já viste? Muito bonito, não é? É Passar aqui uma semana dentro deste barco Tem piscina e tudo lá em cima Eu gosto mais da liberdade Não gosta de estar presa no barco Não Bonito Bonito Bom, bom! Os pedido! Um guardamos Pero nós temos no parco número de Estação de Barca de Alba, antigamente vinha o comboio até aqui, sabias? Não, eu vou por aqui. Aí está, a aldeia ou a vila de Barca de Alba, pensei que eram muitas casas, mas não, meia dúzia de casas só. Só meia dúzia de casas, não é nada, antigamente passava ali o comboio, que ligava o porto à Espanha. É isso, se não fosse os rancos curadores, se não fosse os rancos curadores, ninguém vinha, esta terra, Barca de Alba, onde entra o rio Douro em Portugal. Sempre pensei que fosse, olha as amêndoas aqui, já estão quase maduras, prontas para apanhar. Aqui uma moreira. Agora é bonito é. É pena que só vivem aqui dos hiatos, mas estes já trazem comida, dormido e tudo. Pouco ou nada ficam aqui. Os turistas pouco ou nada ficam aqui. Aqui já estão dois hiatos, à espera de viajarem daqui até o porto. Aí por o rio Douro acima. Aí dois, aqui estão mais dois. Com piscina, e os trabalhadores ali a fazer as limpezas. Mais logo chegarão os autocarros do Douro Azul que viram do porto, para embarcarem aqui a gente. Mais ninguém para aqui. Só tem dois restaurantes, pequenos restaurantes, não é? Muito fraquinho. Pensávamos que era outra coisa. Vamos passar fome. Não, fiquei surpreendido. Pensei que era uma vila. Isto nem se pode dizer que é uma vila. Isto é... Meia dúzia de casas. Agora, aqui é bonito, é? Mas isso é só para os turistas que vêm do porto, vão e voltam. E não gastam aqui nada, não é? Por isso é que os restaurantes só há ali dois. E muito fraquinhos. Bem, está quase na hora de almoçar e vamos chegando ao restaurante. Eu acho que vou, mas é uma missaria. É que nem marciaria, não sei se há marciaria. Há ali o mini mercado, vamos lá ao mini mercado. Ou se não, olha, uma tosta mista. E onde é que há a tosta mista? Ah, estão ali, tens ali cafés e aqueles restaurantes, e os restaurantes assim, mais, tipo, toscas. Às vezes, come-se melhor. Pois, vamos tentar isso, não é? Se não, agora estamos, o que é? A 30 quilômetros da civilização. Estamos a 30 quilômetros da civilização. 30 para ali, 30 para a Vila Nova de Fascoa. Estamos aqui no meio da ponte. Para onde é que vamos? Se vamos para ali, são 30 quilômetros. Se vamos para aquela lá, são outros 30. Estamos no meio do caminho. Eu acho que vamos embarcar num barco. Eu acho que era uma ótima ideia. Vamos mais a fazer a reserva, ali no barco. Entramos para lá. Do King. Do King, este se chama-se o João Gabriel. João Gabriel. Olha, temos piscina e tudo. Mas clientes não têm. Eles devem vir dedos. Olha, já está tudo reservado. Já está tudo... Aquele já vai levantar voo. Já está a levantar ali o... Este já vai levantar voo. Olha. Não sei se estão a descer a plataforma. Acho que estão a descer-la. Para fazer a limpeza. Ah, mas tem lá turistas. Que eu estou a ver ali turistas. Ah, eu tenho turistas lá dentro. Estou a ver ali uns ingleses, parece-me. Todos têm piscina. Assim está bem. Assim está bem. Esqueci-me de reservar o barco só para nós. Estou a ver ali. Está a chegar o Andorinha. Já estão aqui cinco. Uns encostados nos outros. E agora chegou mais um. Isto tem uma fortuna. Carregado de turistas. Bonito se vê. Muito bonito. Não é? Muito bonito. Já viste? Vem da régua do Porto. Agora vem nos buscar. Vem nos buscar, é. Estamos à espera. Já há uma hora que estamos à espera do barco. Fiz esta reserva? Fiz, fiz. Ah, e é o Andorinha? É o Andorinha, olha. É o Andorinha. Pois. É bonito, não é? Agora ele vai ancorar ali àquele lado, naquele ancorador daquele lado. Olha, já está ali o autocarro. Pois, agora deve ser o dor azul. E vai levá-los até à régua, sei lá. Não faço a mínima ideia. Podemos ir até lá do carro? Ah, temos que nos despachar. Vamos lá. Vamos que é para apanhar o barco. É. É isso, vamos lá. Está bom. Bonito. Ali, moradias integradas na montanha. Né? Bonito, sim. Aqui. Uma praia fluvial, ali controlada por um sistema de profundidade. Muito bem. Muito bonito isto daqui. Muita agricultura, muita oliveira. Está de parabéns aqui. Freixo de espada à cinta. Bonito de se ver. Aqui ninguém gosta de figos. Estão todos no chão caídos. Já estão cestos. Quer dizer, os que estão à aveira, já os comeram todos. São pretos, olha. Fico preto, é muito bom. Tenho a dizer que é um espetáculo. Que grande ideia fazerem uma praia fluvial para as crianças andarem. Elas até saltam para fora da praia. As crianças, como é que elas saltam ali fora da praia? Da piscina. O que é que o rio é tão fundo? O que é que o rio é tão fundo? É que é lá também. Ali é a parte espanhola. Também tem lá casas. Pelos terrenos. É bom o figo? Até aqui comemos figos. Olha que bom. Este figo é o figo preto, não é? Aquele figo mais escurinho. Olha, mas por dentro. Olha a cor dele aqui. É bonito, é bom e é saboroso. Eu comi um. É muito saboroso, não é? Já viste o espetáculo? Aqui, o espetáculo. Na nossa terra podiam fazer isto. Nós também temos o rio. Podiam, pois tínhamos. Então um dia viemos à nossa terra mostrar um bocadinho lá do ancorador. Podiam fazer uma praia como esta. Muitas laranjeiras, muitas oliveiras, muita agricultura aqui, muita. Bem, elas também têm muita água aqui, que é só tirar água do rio. Muito barco. Deve ser uma boa zona para pescarem. Sim senhora, está aqui um serviço bem feito. Então, está a entardecer? Está, está assim o pôr do sol quase. Isso. Olha que bonito. Está-se muito bem aqui em Congida. Uma praia fluvial espetacular. Realmente. Espetacular. Já são quase dois horas. Isto pertence a Freixo de Espada à Cinta. Está aqui um serviço bem feito. E está aqui imensa gente. Tem ali um parque de lazer. Isso. As piscinas municipais. Isso. E ali tem as casas, as moradias do Douro Internacional. Que fizeram alugar uma casa ali. É só... Largar a nota. Largar a nota. Mas é o que eu já disse. Isto que está aqui, podia ser feito em vários sítios. Em vários sítios. Inclusive, na nossa terra onde estamos a morar. Passa lá o rio Douro. Faz parte do Douro Internacional como está aqui. E lá. E aproveitar esse rio lá era uma boa ideia. Lá proibem tudo. Tudo é proibido lá. Não percebo isto. Vamos ver. Pode ser que um dia alguém se lembre. Olha, fiquei surpreendida aqui com isto. É lindíssimo. E já viste todos os terrenos cheios de oliveiras. Tanta oliveira. Aqui as pessoas... Está tudo cultivado. Tudo cultivado. Não se vê quase nenhum terreno abandonado. Eu nunca vi tanta oliveira como aqui nesta zona. Lindíssimo. E dá gosto ver tudo assim... Tudo bem arranjadinho. É verdade. Tudo muito cultivado. É oliveiras. É figueiras. É... É... E depois ainda esta zona de lazer. Está a ver esta zona de lazer aqui. E depois aqui é esta zona de lazer. Quem for amigo da pesca... É verdade. Vem de carro até aqui. Lindíssimo. Mas também tem ali bombas para sacar a água. É para arregar ali as hortas. É. Bonito. Sim, senhora. Lindo. Gostei muito disso. Estou encantado aqui com o Conjiga. Conjida. Conjida. Conjida ou Conjiga? Conjida. Com D. Ah, e depois ainda tem ali as piscinas municipais. Municipais. Fica um pouquinho distante da vila. Uns 5 quilómetros. Olha isso que... É. Nem tanto. É. Olha, e as figueiras são todas pretas. O Conjiga é tudo preto, é verdade. Aqui são todas... Olha para isto. Que riqueza. Está linda. As pessoas podem vir para aqui e passar uma tarde. É verdade. Que coisa mais bonita, não é? Se fosse o amor. Já são que horas? As pessoas vêm para aqui e fazem piquenique. Andam no caiaque. Andam ali no caiaque. É. E o que eu estou a ver é que é muito espanhol aqui. Isto é enorme. É. É muito espanhol. Ah, e aqui tem uma praia controlada, não é? Aqui tem ali um... Uma rede a controlar a praia. Nadador salvador e tudo. Está muito bom. Aqui é baixinho. Olha aqui. É porque tem ali o controle da... É. Tem uma barreira ali. Exato. Para não deixar as crianças ir para fora. Está. Muito bem aproveitado isto. Tem ali um bar. Vais ao bar. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Olha. Tem campo de futebol e tudo. Campo de futebol com areia da praia. Já viste? Olha esta escadaria. podemos ir por aqui muito espanhol aqui, muito mesmo vêm passar aqui as férias tem ali um bar, um bar para fazer umas bebidas e aqui tem mais sempre que espetáculo as casinhas da montanha que alugam bem, fiquei surpreendido com este paraíso, completamente completamente, que maravilha para as crianças também tem muito estacionamento para carros acho que para o ano vou vir passar aqui vou ver quanto custam ali aquelas casas até eu levo os carros até a porta na casa bem, já perdi a esposa, não sei onde é que ela foi pensei que tinha perdido uma maravilha não? é uma maravilha realmente se a gente soubesse, logo de manhã vinhamos para aqui é verdade vinhamos preparados, trazíamos o pato de banho exato, olha que tarde isso passava e passávamos aqui uma manhã espetacular exato é verdade nunca pensei está espetacular e um relevado aí à maneira tudo bonito ainda não descobri, mas acho que ainda há para aqui um grande hotel rural aqui? sim não sei se é mais lá para frente é olha agora assim ao fim da tarde está tão bem, não é? é e depois tem para crianças tem para adultos tem piscina tem praia revertem-se aqui as maravoula areia de praia trouxeram está de parabéns a este município está é assim que os municípios iam ser não é gastar o dinheiro muitas vezes gastam o dinheiro e não não é aproveitado, não é? é verdade e depois gastam o dinheiro em coisas que é preciso muita manutenção e muita e não dão vai lá uma pessoa ou outra a ver hoje ninguém vê aquilo e aqui não aqui as pessoas o sofruem de inverno também é bonito para pescar e tudo gostei Douro Internacional está ali a barcaça da fiscalização é tudo é tudo é tudo é rica que essa é hoje é que as pessoas é bonita não? essa zona? é muito fresquinha não é? é mesmo bonito é bom para quem gosta da pesca estamos aqui na Foz do Rio Sabori uma zona muito bonita um espetáculo aqui com rico rio aqui uma pequena albufeira um sítio bom para pescar uma pequena aldeia aqui muito próximo que maravilha que sossegue que bonito é Portugal e aí e aí apanha, apanha, apanha apanha, relaxa este é que está a apanhar a pouco fica sossego aqui, não é? não, sossego, é ainda estamos aqui a ver se os pescadores pescam alguma coisa mas não pesca nada que bonita albufeira aqui do rio o rio Sabore bonita aldeia é esta aqui à beira-ria suas laranjeiras, pinheiros bravos, oliveiras que bonito até tem uma marina uma pequena marina ali é aqui uma ponta um bocadinho estreitinha acho que não passam dois carros não não a vila de moncorvo é aí atrás deste monte é logo aí desse lado está bonito não é? é, mas se mete um bocadinho de impressão são aqui estas alturas olha, isto não é nada alto não, olha bem por baixo isto está a chegada do cuboio vindo diretamente do Porto não é? não é? não é? não é? é, tem muita gente não está lá à espera não é? é, não está lá à espera Já fui e já vim